Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Um ótimo sábado para você, para a sua família. E que bom que estamos aqui porque vamos falar de saúde, de bem-estar e qualidade de vida. Sempre pensando em você, amigo, amiga, telespectador, telespectadora. E hoje nós falaremos sobre o trabalho gratuito realizado à comunidade em geral pelo curso de Odontologia do Unidep. E a nossa entrevistada de hoje será a doutora e coordenadora do curso, Cristiana Salvador. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Doutora, vamos falar sobre esse assunto que é bem interessante e que muitas pessoas não conhecem até mesmo, essa prestação de serviço à comunidade, vamos dizer assim, porque o curso de Odontologia do Unidep realiza o atendimento ao público em geral, né doutora? Mas existem critérios necessários para esses atendimentos? Sim, veja. Nós estamos dentro do curso de Odontologia do Unidep desde 2019, iniciando as atividades. Então, os alunos passaram por toda aquela fase de conhecimento, atualização laboratorial e chegaram até a clínica integrada, que é a prestação de serviço à comunidade através de atendimento odontológico à população. Então, toda a população, seja do município, da região, ela pode vir a ser atendida dentro da clínica escola de odontologia do Unidep. Doutora, e como são realizados esses atendimentos? Então, nós temos atendimentos sendo realizados em todos os turnos. Então, tem disciplinas que acontecem no período da manhã e à tarde, outras à tarde e à noite. Então, à medida que a pessoa procura o nosso serviço, a gente pontua para ela os horários e dias disponíveis. Mas, nesse semestre 2022-2, estaremos com praticamente todas as manhãs, tardes e noites de atendimento à comunidade. Então, um exemplo, atendemos com limpeza, orientação, toda a parte de acompanhamento, por exemplo, de patologias. Se tem uma lesão na boca, está com alguma dúvida, nós temos uma disciplina específica para isso. E aí, na clínica, no estágio propriamente dito, a gente faz restaurações, a gente faz extrações, né? Que são as remoções de dente, tratamento de canal, que é a idondontia. Fazemos próteses, desde a dentadura, prótese removível, até aquela prótese fixa, que o pessoal chama de coroa ou jaqueta. É feito também dentro da comunidade. Também dentro da clínica escola, a gente faz atendimento diferenciado a surdos, atendimento diferenciado. Já estamos conversando com o hospital do câncer, por exemplo, para aqueles pacientes que precisam de atendimento imediato antes do tratamento oncológico, que eles venham até a nossa unidade e façam esse tratamento, porque normalmente eles têm um prazo de 10 a 15 dias para começar todo o tratamento oncológico, né? O tratamento. E também, nesse semestre, iniciamos o atendimento a crianças. A partir de zero ano, bebês, até então os 14 anos, fechando assim todo o ciclo de vida da população. Ao menos, só basta o interesse de estarmos prestigiando dentro desse serviço. E lembrando também, doutora, que tudo isso é supervisionado pelos professores, né? Por pessoas especializadas, né, doutora? Isso. Normalmente as pessoas mencionam, né? Ai, será que eu vou lá porque, ai, é um aluno, né? Então, o que a gente tem de respaldo disso? A nossa obrigação como instituição é formar um aluno humanista, que tenha respeito pelo paciente, empatia, né? Desenvolva o que a gente chama hoje de soft skills, não é só a parte técnica. E para isso, então, a gente utiliza da clínica escola. O paciente vai ser atendido por um aluno, mas sempre supervisionado por professores. Então, toda clínica tem professores supervisionando, que aí, na grande maioria, são mestres e doutores dentro das suas determinadas áreas dentro da odontologia, dando suporte a todos esses alunos. E o que a gente escuta dos pacientes é, Nossa, como eu vinha de um atendimento, eu tinha muito medo da odontologia, e isso é um histórico da odontologia, de medo do atendimento odontológico. E aqui, eles tratam a gente com cuidado, com zelo, me surpreendi. Então, a gente fica muito orgulhoso do feedback que os pacientes têm nos dado do atendimento dos nossos alunos. O atendimento humanizado cada vez mais, sendo buscado, então, né, doutora? Isso, porque assim, a gente percebe que tornar um aluno tecnicista é uma coisa do passado. Então, o propósito do NIDEP é justamente fazer com que o aluno seja capaz de olhar o ser humano como um todo e como um ser humano, né? Então, entender as fragilidades, respeitar, ouvir, né? Toda uma parte bioética que a gente tem que pontuar para o paciente quais são as opções de tratamento, o paciente auxiliar na escolha, porque isso também é uma atividade legal que você deve conhecer, né? Então, isso faz com que a gente tenha um respaldo muito grande no atendimento do nosso paciente. Doutora, muito obrigada pela sua parceria, pela sua participação aqui conosco. Obrigada a você pela oportunidade de a gente estar levando até todo mundo que está em casa o conhecimento de que temos uma clínica escola de odontologia do NIDEP funcionando para toda a comunidade, prestando esse serviço e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigada mais uma vez, doutora Cristiana. E obrigada a você que esteve conosco hoje no Vida Mais Leve. Eu te espero no próximo sábado, porque tem mais dicas e informações especialmente para você. Lembrando que se você tem um recadinho para a gente, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Nos siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV E não esqueça, eu sempre digo, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado, a gente te espera!